Boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com barra Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube, seja muito bem-vindo, é tarde de quinta-feira, hoje é dia de TBT, e nós estamos ao vivo aqui através do Facebook para trazer para você mais uma entrevista bem bacana sobre um assunto bastante peculiar, eu diria, bastante interessante. Que é o lançamento de um livro, a gente sempre vê às vezes acontecendo isso lá longe, e quando é aqui perto a gente tem que valorizar também, ainda mais se é, no meu caso, um colega de profissão, alguém que vive a realidade que a gente vive e sabe os perrengues que a gente passa para chegar até você com a informação, com a notícia, com as novidades, enfim, com tudo que a gente passa. Eu vou até colocar ele aqui na tela, do meu lado aqui, o Tiagão, Tiago Pagliari, ele que é baririense, está lançando um livro, que é um livro que mostra um pouquinho desses bastidores, a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Tiagão, boa tarde, prazer falar com você, cara. Boa tarde, Diego, boa tarde a todos os ouvintes aí da Bariri Rádio Clube. É bem legal, né? Você até falou do TBT, acho que o meu livro, ele é um eterno TBT, né? São histórias que eu vivi aí em quase 10 anos de carreira como assessor de imprensa e como produtor cultural. E aí nessa caminhada, digamos assim, a gente passou por poucas e boas e a gente quis retratar nesse livro aqui que acabou de sair, Diário de um Assessor de Imprensa. Cara, só pro pessoal que tá em casa poder entender um pouquinho disso, gente, nós jornalistas e os assessores de imprensa temos praticamente a mesma profissão, só que a gente tá cada um num ponto da profissão, né? Enquanto o jornalista tá no ponto da comunicação com o consumidor final, com você que tá do outro lado, o assessor de imprensa normalmente é aquele cara que tá entre o jornalista e o assunto que o jornalista quer tratar, né? Um político, por exemplo, uma empresa, não é isso, Tiago? Exatamente, o que a gente até brinca é o outro lado do balcão, né? Exato. Então, por exemplo, eu sou assessor de imprensa e eu me especializei na área cultural, principalmente na área musical. Inclusive eu até atendo uma banda da cidade chamada de Maori. Então a gente tem que explorar os lados positivos do cliente da melhor forma possível e usando a mídia, quando a gente fala mídia a gente tá falando de jornal, rádio, revista, site, blog, televisão, tudo a gente trata como mídia da melhor forma possível. Então é uma profissão de bastidores, como você citou, levando uma sugestão de pauta, né? Que é a sugestão de conteúdo aí pro jornalista. E também auxiliando ele com alguns dados, como jornalista, principalmente, cada vez mais, né? As redações ficaram mais enxutas, então, normalmente, o jornalista tem que cobrir política, esporte, cultura, entretenimento. Então é muita informação e às vezes ele não consegue saber tudo que tá acontecendo na cidade. Então o assessor de imprensa é esse facilitador, né? A gente, digamos assim, ele fala, ó, tudo bem, tá acontecendo esse evento aqui nesse determinado local, tá acontecendo esse show aqui nessa região. Então a gente fica fazendo essa ponte, né? Levando e buscando informação. Ô Tiagão, e aí a gente até acaba caminhando, né? Você fez uma breve apresentação da sua profissão, e a gente acaba caminhando pra o que inspirou você a escrever este livro, Diário de um Assessor de Imprensa. É um livro que já está disponível nas plataformas pra poder adquirir e que você vai conhecer um pouquinho desses bastidores. O que que deu o start pra você falar assim, cara, vou escrever um livro sobre isso? Ah, foram uma sequência de fatores, né? Digamos assim. Porque uma que eu mudei pra Bariri, né? Com 11 anos de idade, então eu me considero baririense. E aí eu mudei pra São Paulo pra trabalhar na área. E toda vez que eu voltava, o pessoal me questionava. Ô Tiago, eu vi você num programa tal, como que funciona? Como que é o apresentador Y? Como é o jornalista Z? Tem essas curiosidades de bastidores. E eu adoro, como um bom interiorano, né? Eu adoro uma prosa e se tiver uma cervejinha, melhor ainda. Então, eu vi que o pessoal tinha essa curiosidade. E eu sempre tive essa vontade de escrever, porque por conta da profissão a gente acaba escrevendo bastante essas notas, esses textos que vão pra imprensa. E aí juntou com a pandemia, teve uma queda significativa no mercado cultural. Então, eu tinha mais tempo livre. E aí eu peguei e falei, cara, quer saber? Eu vou reunir essas histórias aí de quase 10 anos. E vou fazer um livro, mas eu queria um livro que a gente falou um pouco da parte técnica, mas eu queria que fosse um livro mais leve, mais divertido. É claro que quem é da área de comunicação acaba absorvendo um pouquinho mais as entrelinhas, mas não é um livro acadêmico, não é um livro formal, cheio de teoria. Muito pelo contrário. As histórias de um cara que saiu de Bariri, foi pra São Paulo tentar a vida, e começou a trabalhar aqui, começou a trabalhar ali, tomou calote aqui, fez isso, fez aquilo, foi para os Estados Unidos trabalhar, foi acompanhar DJ em campeonato internacional na Inglaterra, promoveu festa na Irlanda, e aí como que isso realmente aconteceu, né? Então, a gente teve problema na imigração irlandesa, a gente dormiu no chão em Londres, então é a vida como ela é, né? É a vida como ninguém vê, né? Exatamente. Essa vocês não gostam do Instagram, né? É, eu até começo o livro falando sobre isso, né? Falando, esqueça o que você vê no Instagram, de camarim, regada bebida, celebridade, aqui a gente vai falar da verdade, assim, da minha verdade, né? O que eu vivenciei, o que eu presenciei, porque hoje eu percebo, eu até cito, tem um programa no canal BIS que eu gosto bastante, que chama Por Trás da Canção, então pega os clássicos, os mais variados gêneros musicais, e o compositor conta como foi aquele processo, então eu percebo que hoje em dia tem uma curiosidade, não vê o produto final, mas como isso foi feito. Legal. E com a internet isso ficou muito latente, né? Eu percebo muito isso, Thiago, só pegando um gancho nisso que você está falando, no Big Brother Brasil, né? Hoje vira notícia quando o Boninho publica no Instagram dele uma foto do bastidor do BBB, ou das câmeras que tem lá, enfim, é o Por Trás das Câmeras, como você está falando, né? Sim, exatamente. O pessoal não quer, tipo, ver a música pronta, quer saber como o estado do espírito que o compositor estava naquele momento, por que ele quis falar aquilo, o que influenciou aquela canção, e assim, quase tudo. Eu também, um dos meus hobbies aí é andar de skate, né? Tem até uma escolinha lá nos altos da cidade. É verdade. E eu percebo que no mercado do skate, a tendência é mostrar os vídeos, como o vídeo foi feito. Então, aí mostra uma dificuldade a mais, né? Mostra, assim, tinha um lugar que era proibido andar, aí o segurança falou, você tem uma tentativa, se você acertar, acertou, se não acertou, suma daqui. Então, o cara vai lá, acerta, aquela manobra, ela cria muito mais valor, porque você percebe que era tudo ou nada. Entendi. Então, eu peguei esse cenário, eu percebi também que na pandemia, grandes influenciadores acabaram perdendo um pouco a força, e micro influenciadores acabaram ganhando força, porque ele aproxima, aproxima das pessoas. Tipo, ó, gente, tudo bem? Hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, e está tudo bem. Ninguém vive uma vida 100% feliz, e ninguém vive uma vida 100% triste. Então, acho que as pessoas, aos poucos, elas estão se interessando mais, assim, pela vida real, e entendendo que a vida é uma montanha russa, né? Sim, sim. E acho que o livro seu vem de encontro justamente com essa realidade, né? Trazer a parte real da coisa, né? Ou, como a gente disse, até eu coloquei na descrição aqui, os perrengues da profissão. Aliás, Thiago, eu vou... Pois não. Não, é o perrengue chique, né? Que fala. É o perrengue chique. Mas, no fim das contas, é compensador, né, cara? Porque, assim, a gente gosta de fazer isso, né? De passar essas coisas aí, desses nervosos. É o que eu sempre falo, eu que estou, basicamente, muito ligado ao mercado musical, então, a gente trabalha à noite e de final de semana, que é proporcionar a festa para as pessoas. Então, se eu vou trabalhar no horário de lazer dos outros, eu aprendi a trabalhar me divertindo. Claro que tem a responsabilidade, tem que produzir, tem um compromisso, mas você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, mais tranquila, não precisa ser ai, meu Deus, tem que ir lá, pô, eu queria estar ali. Então... Isso, exatamente. Legal. Eu gosto muito disso também, até porque, assim, como eu disse, a gente trabalha com comunicação, quando tem algum evento, uma festa do peão, por exemplo, todo mundo quer conhecer o cantor, ir para o camarim e tal, a gente acaba indo porque a gente acaba atingindo um número grande de pessoas com alguma entrevista e tal. E não é fácil a parte de trás do camarim, gente. Lidar com os colegas do Tiago, que são os assessores dos artistas, não é fácil não, viu? gente? É um negócio complicado, pessoal, meio nariz empinado, segurança que não tem paciência, é uns perrengues também que daria um bom livro. Mas, no fim das contas, é compensador, né? Sim, e é muito curioso, né? Porque, assim, quando o assessor, ele trabalha com um artista ali ainda em ascensão, ele fica no pé do jornalista. Ô, você não quer entrevistar o meu cliente, o meu músico? Vem aqui, vem aqui. Aí, depois que ele fica famoso, fala, ô, pera, 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 pera. Aí, quero selecionar, quero selecionar. É, então. Então, toma muito cuidado com isso para ser, assim, injusto, né? Tem que seguir uma linha de conduta. Ô, Tiagão, queria que você contasse para a gente, é claro que você não vai contar tudo, né? Ou quem quiser conhecer esse tim-tim por tim-tim aí do livro, vai ter que adquirir o livro, que daqui a pouco a gente vai falar por onde que o pessoal adquire. Mas, eu queria que você contasse uma história que você fala, cara, essa aqui tinha que estar no livro. Essa aqui não podia faltar. Ah, teve várias histórias, cara. Uma que eu lembrei aqui, eu fui para São Paulo em 2012 e trabalhei em uma agência como funcionário. E aí, assim, primeiro aquela ilusão, né? Nossa, trabalhar em São Paulo, uma maior cidade do país, a gente pensa que aquele Mar de Rosa, aí que trabalhava, ninguém tinha carteira assinada, tinha que trabalhar com o próprio computador, era um apartamento na Liberdade, de 30 metros quadrados, você ia tomar água, você tinha que ir desviando dos cabos, dos laptops das pessoas ali, dos computadores, para não tropeçar. E nesse processo, a gente ia aprendendo global dentro desse cenário. E aí, por causa dessas e outras coisas, eu resolvi criar minha própria empresa, né? A mais assessoria que eu estou até hoje. E aí, quando você começa, é aquela luta, né? Porque você começa como microempreendedor individual, digamos assim. Então, você é o assessor, você é o financeiro, você é o marketing, você é o jurídico, você acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. E aí, do nada, assim, tocou o meu telefone, eu atendi. Ô, Tiago, aqui é o fulano, que eu vou preservar o nome. Eu vou fazer um concurso de Miss e Mister São Paulo. E eu ouvi uma recomendação sua, eu queria que você assessorasse se você vem. Falei, caramba, vem dessa magnitude, né? Para eu atender, estou começando agora. Falei, vamos embora, vamos embora. Fiquei pilhado, eu tinha poucos dias, né? Eram quatro, cinco dias para preparar tudo. Então, como era um campeonato estadual de beleza, eu peguei os participantes, aí eu fiz uma matéria em cada... Então, por exemplo, tinha um modelo de Franca, entrei em contato com os jornais de Franca, e falei assim, ó, tem um representante da sociedade, vamos fazer uma matéria, vamos, Guarulhos, Marília, e foi fazendo uma reprodução bacana, tinha ligando para a TV para ir cobrir, e tudo mais. Aí eu fiz tudo isso aí, só que, como eu estava tão empolgado com o trabalho, eu esqueci do contrato, dessas partes aí, né? Nossa. Aí acabou o evento, ficou na conta do Abreu, né? O cara não pagou, velho? O cara pagou metade, que era 15 dias, ele pagava metade, e no final ele pagava a outra metade. E aí, me enrolando, me enrolando, aí virou questão pessoal, falei, não, cara, não pode deixar passar, porque essas pessoas vivem assim, dando calote, dando calote, dando calote. Aí eu, como ele tinha pago a primeira parcela, digamos assim, ele tinha, tinha os dados, né, que ele enviou o comprovante, aí eu juntei todas as provas de WhatsApp, sozinho, imprimi tudo, grifei as partes mais importantes, aí conversa ali com os universitários, não, dá pra ir em pequenas casas, tal, aí fui, aí descobri, porque assim, a gente sai de Bariri, Bariri só tem um fórum, né? Então você vai lá pro protocolar no fórum. São Paulo tem um milhão de fóruns, aí eu descobri que você tem que ir no fórum mais próximo da casa do réu. Ah, é? É, eu não sabia, eu descobri, assim, tinha um fórum perto de casa, cheguei lá pra... Como você fez pra descobrir a casa do cara, velho? Então, aí, como tinha os dados dele ali no banco, converso com ele, digita na internet, procura, tal, 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 achei. Nossa, velho. Aí, chegou, aí entrei lá com o processo e tal, aí deu, acho que uns 40, 50 dias, fui chamar pra audiência, né? Fui tudo com medo, assim, assustado, aí cheguei lá e não foi, aí a conciliadora ali que fica ali, falou assim, você conhece Maria Tereza? Falei assim, não. Ela falou assim, não, mas ela que recebeu a intimação, você nunca ouviu falar dela? Falei, ó, nunca ouvi falar, e com todo respeito, não sou advogado, longe de mim, mas lá da onde eu venho, lá em Barili, as pessoas só recebem uma correspondência pra alguém, se ela conhece. Eu acho que ninguém pega uma correspondência porque nem conhece. Sim. Aí ela falou assim, concordo com você, ganhou, tá, assinou aqui, e aí ganhei a causa. Acertei, velho. E aí eu fiquei, tipo, eu assisto bastante seriado, de advogado, assim, dessas coisas, eu falei, nossa, o cara lá do personagem, lá da série, ia ficar orgulhoso dessa argumentação minha. Não é? Olha que argumentação boa. Gostei, eu vou usar essa aqui em Barili também. Coisa mais simples. E aí demorou uns oito, nove meses, aí recebi com juros e correções. Ah, então deu certo no fim das contas. Deu, deu. Você foi quase um policial, cara, não foi nem assessor de imprensa, foi policial aí, pô. É, foi um advogado, o policial de justiça. Foi de tudo. Então tem, tem muitas histórias assim, tem, em seis meses a gente foi, três vezes para os Estados Unidos, eu acompanho a áudio de Eric Jay, que uma hora ele foi participar de um campeonato, outra hora ele foi fazer uma apresentação, então tem bastidores aí que não acaba mais, fica perdido, não acaba o dinheiro. Ele que gravou o clipe junto com a de Maori, né, o Eric Jay, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu falo inglês, mas não sou fluente, então tem aquela briga com o idioma também. Então tem... Deboques não detêm, beleza, aí vai. Aí depois começa... Dá uma travadinha, né? Dá aquela travadinha, e aí eles percebem que você é... Tá enrolando. É estrangeiro, aí eles começam a falar mais rápido ainda para vocês, se ferrar de vez. Então tem muita história, tem muita coisa com vários tipos de clientes, né? Do Eric, do Flip. E é verdade que o brasileiro sempre quer dar um jeitinho lá fora, lá nos Estados, cara? Chega lá, quer levar um jeitinho brasileiro, ah, cara, eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui. Depende, assim, eu particularmente levava muito a sério, assim, porque se está representando uma pessoa, e tem uma história curiosa que eu lembrei agora, quando a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, a gente tinha um compromisso em Denver, que é a capital do Colorado, e aí ia fazer escala em Miami, então a gente tinha 10 horas em Miami para pegar o voo para dentro, daí eu estava com o Eric também e falei, ué, vamos para a praia, vamos ficar 10 horas aqui no aeroporto, vamos para a praia, chego na praia, encontro o Rodrigo Muzardo, Marina Prearo, o irmão dele, cara, tem bariri tudo que é canto, velho. Tem, tem, aí esse subcapítulo ele chama, você sai de bariri, mas bariri não sai de você. Virou um subcapítulo, então tem, tem muita história aí, história boa. Que massa. Ô, Tiagão, e por que que você escolheu fazer um livro, não um vídeo, não uma outra plataforma, mas sim um livro? Ah, porque eu acho que, é, também foi uma união de fatores. Uma, porque, querendo ou não, é uma coisa diferente, né, então eu acho que hoje o livro, ele tem mais ou menos o papel do vinil. Então, as pessoas ouvem música aí nos aplicativos de música, Spotify, Deezer, mas tem pessoas que gostam de ter o vinil, para guardar, para ter aquela, um carinho especial. Eu acho que o livro, ele tem esse, esse processo aí, e, então, assim, é porque muitas pessoas realmente me falaram assim, mas por que você não monta um blog, e vai contando essas histórias, é, no blog? Eu falei assim, ah, a gente pode fazer isso, só que eu acho que isso complementa o livro. Eu queria ter esse livro físico, e também voltando naquela área lá da questão do, que o assessor de imprensa tem que trabalhar o cliente, nas mais diversas mídias, escrevendo um livro, eu praticamente criei uma plataforma nova de divulgação. Sim. Então, se um, por exemplo, os fãs do Eric, Jay, que compram o livro pelo Eric, acaba conhecendo o trabalho do Free, e da Claradá, de outros clientes meus, e vice-versa. E ontem, eu recebi um feedback muito legal, de uma amiga minha, que comprou o livro, e ela me falou, parabéns pela iniciativa, gostei bastante, vindo um dia só, que estava levinho, gostoso, foi fluindo bem, e agora eu vou pesquisar sobre as pessoas que estão lá, porque são pessoas premiadas, que poucas pessoas conhecem, então eu fiquei, caramba. Você abriu o campo para conhecimento de outras pessoas também. É, então essa aí também foi a ideia do livro. É um negócio tateável também, né, Tiago? É um negócio de pegar, de sentir na mão, de você falar, pô, tá aqui, ó, meu livro aqui, tá aqui na mão. Tá aqui, ó, entendeu? Tá aqui meu cartão. Ah lá. Ô, Tiagão, me diz aí, aproveitando que você está mostrando o livro aí, ó, na tela, Diário de um assessor, eu vou botar na tela inteira aqui, Diário de assessor de imprensa, bonitinho, onde que o pessoal pode adquirir, adquirir este livro? Só tem à disposição a versão física, tem a versão digital, como é que a pessoa tem contato com ele? Então, vamos lá. Esse livro, ele foi lançado pela essa editora aqui, Escortesse. Escortesse. E pela essa editora, eles colocaram nas principais livrarias aí, e-commerce aí do Brasil. Então, tem na lojas americanas, tem na Amazon, tem na Magalu, estante virtual, tem várias, várias plataformas aí. É, a versão e-book, né, você perguntou, ainda não está pronta, mas semana que vem, provavelmente, já vai estar pronta, o pessoal também me pediu. E para o pessoal de Baliri e região, pode me chamar, eu tenho algumas anúncias em pares comigo, então, para o pessoal que está mais próximo, pode me dar um toque no Facebook, no Instagram, a maioria das pessoas me conhece, pode dar um toque, que daí eu comercializo também, e aí pegando comigo, é R$39,90, e aí pegando comigo, não que vale muita coisa, quem quiser eu posso autografar, e aí não paga o frete também, né, tem isso também. Tem isso também. Fechou, que legal, cara. Então, mostra mais uma vez a capa do bicho aí. Ó, agora você vai acertar certinho aí, né, aí ó, diário de um assessor de imprensa, olha lá, agora lasquei assim, coloquei a legenda em cima agora, olha lá, diário de um assessor de imprensa, Tiago Pagliari, ele que é baririense, lançou o livro com os perrengues da profissão, de assessor de imprensa, se você está achando que trabalhar aí com, com a, com essa questão de mídia, é um negócio simples, é um negócio que só traz diversão, saiba que nem sempre é isso, é isso que está aí nesse conteúdo do livro, que eu tenho certeza que vale muito a pena a leitura. Tiagão, obrigado pela sua participação, se você quiser acrescentar algum assunto, fica à vontade, caso contrário, um bom sucesso, um sucesso para você aí, com esse livro, e também na sua profissão como assessor de imprensa, cara. Ah, muito obrigado, agradeço o espaço, sempre, é, falar com as mídias de bariri, sempre tem um gostinho especial, né, a gente que é daqui, e eu não dei muito spoiler, mas pode, pode acreditar que as histórias são, são boas e são engraçadas aí, e fica um passatempo aí, para esse período de quarentena, quem quiser ler, só me dar um toque, mais uma vez, obrigado, um abraço a todos, e vamos que vamos. Vamos que vamos, e a você que acompanhou pelo Facebook, o nosso muito obrigado, dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na linha do tempo, eu vou pedir para o Tiago, e passa depois aí o link certinho, para quem quiser fazer a compra online, através da internet, a gente vai colocar aqui, na descrição deste vídeo, e aí você fica à vontade, para fazer a sua compra aí, e receber no conforto, da sua casa, o livro diário, de um assessor de imprensa, tá bom? É da terrinha, é de bariri, é do Tiago Pagliari, obrigado a você, que acompanhou pelo Facebook, e até a próxima, valeu gente. Obrigado.